Vamos até Paranaíba porque lá um paciente em surto psicótico agride a enfermeira de hospital particular de Paranaíba. A profissional de saúde recebeu um soco no queixo enquanto atendia o paciente. Hoje é o Alex Santos. E uma enfermeira foi agredida com um soco por um paciente de 64 anos durante atendimento em um hospital particular na madrugada desta quarta-feira aqui em Paranaíba. Em depoimento na delegacia, a profissional de saúde disse que cumpria plantão na unidade hospitalar quando por volta das três da manhã, enquanto realizava atendimento, ela acabou sendo agredida com um soco no queixo pelo paciente. Olha, mais cedo, por volta das 18h30 de terça-feira, o corpo de bombeiros havia encaminhado o paciente para atendimento no hospital após ele ter sofrido um surto psicótico. O idoso deu entrada no hospital bastante alterado nesse primeiro atendimento, mas no segundo atendimento, o paciente precisou ter a sua fralda substituída, momento em que ao virar o paciente na maca para trocar a fralda, a enfermeira acabou sendo agredida fisicamente pelo idoso. Ela procurou a delegacia para denunciar o caso de agressor. Ela procurou a delegacia do paciente para o paciente.